Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Deus fez do homem uma criatura equilibrada. E o homem que vai atrás das complicações. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Desculpa. Desculpa. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O Sr. Secretário fará a leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, encaminhando o projeto de lei 60-2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2013. Determino a publicação e encaminho o projeto às comissões de Constituição, Legislação e Justiça e Redação, e Orçamento e Finanças publicadas, as quais serão o prazo comum, no máximo improrrogáveis, de 28 dias para emitir seus pareceres, apreciando especialmente o aspecto formal e o mérito da proposta orçamentária. Indicação 351-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita interseção junto à empresa Vale FCA, visando a colocação de grades de proteção no trecho da linha férrea em frente à APAI. Indicação nº 352-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita estudos visando aquisição ou disponibilização de terreno para a construção do pátio municipal para abrigar veículos apreendidos pela Polícia Militar. Indicação nº 353-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita envio de projeto de lei que cria a campanha de incentivo à admissão de pessoas idosas no mercado de trabalho de Aguaí. Indicação nº 354-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita a construção de um centro de especialidades para tratamento de pessoas com necessidades especiais. Indicação nº 355-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita instituir nas unidades de ensino do município a área de segurança escolar. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Passaremos então para a ordem do dia. O senhor secretário fará leitura das matérias constantes. Ordem do dia. Projeto de resolução 59-2012 do vereador Pedro Biaso Filho e outros. Altera a resolução nº 1-2004, que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais. O projeto de resolução nº 59-2012 está em discussão. Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria entrar com uma emenda modificativa a esse projeto de resolução nº 59-2012, onde altera de uma honraria para duas. O pedido de emenda, então, do vereador Tiago, tem que ser votado pelo plenário. O pedido de emenda está em discussão. Em votação, os vereadores foram favoráveis ao pedido de emenda. permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A emenda será encaminhada... Ah, não, está. Com ausência do vereador Amauri. A essa emenda, então, será encaminhada às comissões competentes. Passaremos, então, para as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra, explicações pessoais? Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Ao público da internet também. Eu só gostaria de desejar a todos nós, companheiros dessa casa, que trabalhamos aí nesses três anos e meio, uma boa sorte nas eleições de domingo, que, se Deus quiser, dá tudo certo para a gente aí. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós. E que, no dia 7, às 5 horas da tarde, a Guaí tenha novo prefeito municipal, se Deus quiser. Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Adalberto Facina. Bom, eu quero dar boa noite a todos, certo? Quero aqui referendar as palavras do vereador Tiago. Desejar sucesso a todos os companheiros que estão aqui praticamente há quatro anos, labutando nesta Câmara conosco, está certo? A gente deseja sucesso, sorte a todos, está certo? E, só para cumprimentar, nós estamos notando aqui a ausência do vereador Amaury. Parece-me, segundo as informações extraoficiais, parece que é um problema de saúde. Então, independente de qualquer coisa, nós, como colegas de Câmara, está certo? Desejamos que nada seja de grave e que o colega vereador tenha um restabelecimento rápido e que esteja conosco na próxima sessão. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e, sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado. 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 Obrigado.